O sócio Blade de Silas Malafaia é de 1.200 por ano e 19.000 acumulados, não deve ser? Lucas Pansoli 6,94 por ano Paula Paula Marisa Paula Marisa 1.300 a 20.000 dólares Maestro Box R$ 700,00 R$ 11.000 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 68,00 R$ 100,00 R$ 50,000 R$ 100,000 R$ 18,00 R$ 55.889 Por ano Que mais? Puxo RIP Opa Tem 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 Tem